Os nossos pais são autores de algumas das frases mais memoráveis dos anos 80 e 90 pra quem jogava videogame. Por isso que eu tô aqui hoje pra gente relembrar junto dessas frases aí. Então fica com a gente até o fim do vídeo, vocês vão curtir demais. Fala galera, beleza? Vocês estão no canal da Warp Zone, eu sou o Kleber e eu quero comentar com vocês 10 frases das mais clássicas que os nossos pais falavam pra gente enquanto a gente jogava videogame. Bora lá? A primeira delas era a clássica, o nosso pai quando via a gente jogando videogame ficava maluco, falava assim, quanto tempo você tá jogando isso daí? Desliga, você tá pensando que eu sou sócio da empresa de energia elétrica? O nosso pai chegava e soltava essa daqui. Moleque, desliga isso daí, você tá pensando que eu sou o quê? Sócio da Eletropaulo? E tinha também aquela pequena chantagem, quem não lembra aí? Falava assim, ó, se você for bem na escola, vou te dar de presente uma fita nova. Aí o pai soltava logo aquela frase clássica. Eu vou te dar uma fita nova de presente só se você passar de ano, hein? E tinha mais, os nossos pais gostavam de acumular os presentes pra sair mais barato pro bolso deles. Quem nunca ouviu uma dessa aqui? Ó, esse presente aí é de Natal, Ano Novo, Aniversário e Dia das Crianças, hein? E tinha aqueles papais também que não estavam nas melhores condições. O filho vivia pedindo alguma coisa e ele soltava logo essa aqui. Ah, legal, vamos fazer o seguinte, na volta a gente passa aqui e dá uma olhada, tá bom? E quando não era por questão de consumo de energia elétrica, vinha logo aquela desculpinha que é a mais clássica de todas. Quem nunca ouviu essa daqui do seu pai? Moleque, desliga esse videogame que vai estragar a TV. Você sabe que TV é cara, quer ficar sem seus desenhos? E mesmo assim, quando a gente não atendia o pedido dele, ele pegava, ficava ali de olho, a gente pensando que o papai era inocente, continuava jogando, passava da hora jogando, e de repente ele aparecia do nada e aí já soltava essa. O que eu te disse? Não falei pra desligar? Agora o couro vai comer. E muitas vezes nossos papais também compartilhavam com a gente dos nossos momentos de jogatina. Quem aí não viu pai chegando do serviço todo cansado, acabado e parando, sentando no sofá ou ficando em pé, encostado na porta, só te olhando, curtindo ali aquela jogatina. Ô, que jogo legal, hein? Por que você não acerta a cabeça desse bicho aí? E pra algumas famílias, o final de semana era um momento de reunião. Quem aí muitas vezes não passou, nos anos 80 e 90, com aquele momento do pai, a mãe, o irmão, todo mundo jogando junto a Atari em casa? Olha só, sou próximo do River High, hein? Vai com calma aí que eu tô aprendendo a jogar. E quando a nossa insistência era maior do que a paciência do nosso pai, ele dava um jeito de comprar pra gente um novo videogame no carnê. pegava lá a emprestação 12, 24 vezes e pagava esse novo aparelho que era a sensação e a gente queria muito. Olha só, tô comprando pra você, vou pagar isso daqui em dois anos, mas trata de ir bem na escola, hein? E a gente tem que lembrar dessa época com muito carinho, porque os nossos pais se desdobravam, mesmo sem condições, pra comprar um videogame pra gente. Não era um produto barato, não era um brinquedo barato, a gente sabe, mas papai e mamãe se desdobravam, faziam hora extra e davam de presente e a gente ficava feliz da vida. Você sabe do que eu tô falando? Olha aqui, filhão, o que eu trouxe pra você? Acabei de comprar aquele Atari que você me pediu. E é isso aí, galera. Esse vídeo é em homenagem aos nossos papais. Então, feliz dia dos pais pra todos os papais da nossa audiência. E também pras mamães que fizeram um papel de mãe e pai, a gente sabe qual que é a dificuldade. Então, feliz dia dos pais pra todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e quer acompanhar um outro sobre os perrengues que a gente passava nos anos 80 e 90 pra jogar videogame, clica aqui nesse card que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal. A sua nostalgia é a nossa também, vem fazer parte da nossa turma. E se você curtiu, lembra outras situações que o seu pai pegava e falava com você durante a sua jogatina, deixa aqui o comentário. Fala pra gente, eu te disse 10 coisas. Fala pra mim pelo menos uma. Bacana? Então deixa o seu like também. Vou ficando por aqui. Grande abraço pra todos vocês e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti